Música Vamos de ter saúde? Nosso primeiro quadro aqui do programa Casa é Sua? Olha essa informação que é assustadora na realidade, né? A Organização Mundial da Saúde pediu para todas as nações mais investimentos em saúde mental. Isso porque após a pandemia da Covid-19 ter gerado um aumento muito expressivo de problemas associados a esse tema em todo o mundo. O relatório global sobre saúde mental chega a afirmar que casos de depressão e ansiedade aumentaram em 25% no primeiro ano após o surgimento do novo coronavírus. Seriam então essas as heranças de uma pandemia que a gente já começa a observar aqui na sociedade? Bom, esse é o assunto do Ter Saúde de hoje. Para falar sobre isso que eu recebo aqui em casa o meu convidado do dia, Leonardo Rodrigues, psicólogo, especialista clínico em teoria psicanalítica e também professor universitário. Bora lá então? Roda a vinheta, tá no ar Ter Saúde. A casa é sua. Ter Saúde. Futuro em TVC. Bom, Ter Saúde de hoje eu recebo aqui em casa o Léo, já tô íntima, já tô amiga. Leonardo Rodrigues, boa tarde e seja bem-vindo, Léo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos falar de saúde mental, é bom a gente falar sobre esses assuntos descontraídos, mais leve, porque é um assunto pesado e que a gente tem observado esse expressivo aumento como esses relatórios vêm agora nos apontando. Então eu quero só retornar esse dado, 25% em casos de depressão e ansiedade foi o aumento aí observado pela OMS. Altíssimo, né? Altíssimo. Dito isso, eu queria entender qual que é a relação da Covid-19 com a depressão e até mesmo com a ansiedade. Olha, quando a gente pensa o vírus, ele é uma coisa muito próxima do que a teoria analítica chama de real. O real é uma coisa que tá fora do nosso controle, é difícil de simbolizar e quando ele surge a gente tem que lidar com ele. E o vírus, que tem um nome muito engraçado, né? Corona vem pequenininho, invisível e mostra pra humanidade que a gente tem limites, que a gente tem que se isolar, dobrar cuidados com saúde e nós temos que encarar uma coisa invisível pra sobreviver. Então eu acho que já é um choque pra isso que nós chamamos de narcisismo humano, de achar que nós somos o top da espécie. E não é bem assim, tem coisas no campo do invisível que podem atentar contra a nossa vida. Isso já causa muito medo, muita angústia, sabe? Isso somado às medidas sanitárias, isolamento social, mudanças na ordem do trabalho, das relações, tudo isso, com certeza, com certeza, influencia nesses dados que a OMS apresenta pra gente. E tudo isso que foi o que a gente tem observado já nos últimos quase três anos, né? Felizmente, mais recentemente, de uma forma menos acentuada, né? Isso, graças às vacinas. Graças às vacinas, né? Sim. Sem dúvida. Mas foi de uma maneira muito repentina, né? Agora uma outra questão que eu queria trazer aqui pra esse bate-papo, Léo, é se o luto de quem perdeu, né? Porque você colocou aí situações de isolamento, né? De sair do trabalho pessoalmente pra ir pro home office, por exemplo, nós adultos, as crianças. Mas e o luto? E a pessoa inlutada que perdeu um familiar, um amigo, uma pessoa muito próxima, pra Covid? Sim. O tema do luto, ele é muito complicado, porque envolve a única certeza que a gente tem. Nós vamos morrer. Só que esses índices de morte que nós lidamos, 600 mil pessoas, é muito. Dizemos que um luto, ele não é elaborado quando ele se torna uma melancolia. Essa coisa que falta, ela se torna uma coisa dentro da nossa personalidade. E a gente vive desse sofrimento. Seria isso o melancólico, entende? Um luto não elaborado. Quando a gente pensa em questão de transtorno, quanto maior é o número de pessoas acometidas, maior tem a chance de algo pior acontecer. A gente pensa assim, ah, por que que na Índia tem tantas chances de deformidade genética? Porque lá tem muita gente. Então, aumentando o número de pessoas que morreram, aumentou o número de pessoas que tiveram que elaborar o luto. E nem todo mundo tem cargas mentais o suficiente pra lidar sozinho. Maturidade, entende a morte como o limite final de forma saudável. Não é assim pra todo mundo. Então, aumentando o número de pessoas que tem que lidar com o luto, aumenta o número de pessoas que não consegue. E aí, eu acredito que sim. O número de mortes altíssimo faz a gente lidar com uma coisa que já é dolorosa. Pensar na morte. E lidar com essa morte em níveis tão altos. Teve gente que perdeu mãe, pai, tio, irmão. Tudo numa jogada só, em questão de dias. Então, é muito difícil. Quisar, talvez, muito impossível. Não teve outra coisa na história recente que fez nós lidarmos com morte nessa magnitude. Sim, sim. Historicamente, se a gente for resgatar, o mais próximo disso seriam as próprias guerras de arma mesmo. Isso. Armamentos pesados, bombas nucleares. O Hiroshima e Nagasaki matou um quinto do que morreu no Brasil. Exatamente. É assustador. É assustador. O Léo, é correto a gente dizer que a depressão e a ansiedade são já as heranças da pandemia? Ou ainda é muito precoce afirmar isso? Olha, acho que não é questão de correto ou não. A gente tem que olhar para os dados anteriores à pandemia. O que a gente tem ali em 2018 é 19 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade. Fazendo o Brasil ser o top global desses diagnósticos. Em relação à depressão, era 11,6 milhões de pessoas. Então, era o top da América Latina. Já havia no nosso estilo de vida brasileiro um sofrimento enraizado. Um sofrimento generalizado. Muitas pessoas tinham essa depressão e ansiedade diagnosticada. Isso é perigoso e muito triste, né? De saber que o funcionamento normal do Brasil já era tão doloroso para o brasileiro. Aí vem o Covid, vem o isolamento, vem o home office, vem vários trabalhos que não conseguem ser realizados. O que acontece é talvez o que você chama de herança. Uma piora disso que já era muito ruim. Uma coisa que eu acho muito interessante de pontuar é que a questão do home office, por exemplo, que foi uma herança do Covid. Ele mostrou que existem formas de fazer o que a gente faz normalmente que são mais fáceis. É muito mais tranquilo para alguns trabalhos você fazê-lo de casa. Remotamente. Isso, remotamente. É mais produtivo. Você não precisa se locomover, não precisa escolher roupa, não precisa interagir com pessoas que talvez você não goste tanto. Entende? Então, algumas pessoas encontraram conforto em algumas coisas da pandemia. Acredito que essas heranças ruins, elas têm que ser olhadas. Mas também tiveram coisas que ajudam a gente a repensar a nossa humanidade. Entende? Porque tivemos a chance de fazer diferente. Fizemos e vimos que algumas coisas funcionaram. Tiveram outras coisas da pandemia que não funcionaram. As heranças são o que a gente vai fazer com isso. Em psicanálise, nós gostamos de pensar que nem tudo é bom ou ruim. Essas caixinhas não são bacanas. As coisas são. Como nós vamos lidar com elas é que vamos dizer se elas são boas ou ruins. Entende? Então, é isso que eu gostaria de te propor. Em meio a esse momento que a gente está, como que a gente deve fazer essa autoanálise? Sei. Qual que é o exercício? O exercício? Olha só. Primeiro, ser grato pelo privilégio da vida que nós temos. Com certeza. É. Somos nós que ficamos, que damos sentido para os que foram. Sabe? O que a gente faz? Nós que sobramos. Há netos que perderam os avós. Há pais que vão criar filhos sem mães. Então, essas pessoas, elas precisam se reelaborar. É nesse momento que nós, psicólogos, surgimos. Nós oferecemos a oportunidade de você falar, elaborar e ajudar algumas coisas a ficarem claras, apontar caminhos. Para que nessa nova dinâmica a pessoa consiga viver o mais saudável possível. Entende? São crises que colocam a gente para ter que fazer alguma coisa. Nesses momentos não tem como ficar parado. E é nesse movimento que as novidades surgem. E a criatividade é fundamental para a sobrevivência humana. Sem dúvida. Ô, Léo, eu queria resgatar um dado que você acabou de citar no mundo pré-pandemia. Em que você coloca que o Brasil já era recordista nos níveis aí de ansiedade e depressão. Naquele momento da história, o que poderia explicar essa performance do Brasil? Olha só, para fazer essa análise, a gente tem que olhar para o Brasil na sua construção total. Para a gente pensar primeiro o nome. Nós somos uma das únicas nações que termina com Eiro. Normalmente associado a ferreiro, marceneiro, carpinteiro. Nós não somos brasileiros, não somos brasilianos. Então é como se ser quem nós somos viesse diretamente relacionado a estar laborando, trabalhando, se esforçando, ralando. Tem esse papo de que brasileiro não desiste nunca. O brasileiro é um povo esforçado. O brasileiro é um povo trabalhador. Eiro. Estamos sempre fazendo alguma coisa. Acredito que esse não é o funcionamento humano. Humanamente falando, nós precisamos ter descanso, ócio, momentos de prazer com a família. Então o Brasil já vinha com altas cargas de desemprego, já vinha com problema em analfabetismo. Esses trabalhos exaustivos, rotinas de estudo, paralelas a cuidar da família, cuidar do trabalho. Tudo isso já era muito pesado. Ao mesmo tempo, a gente vinha de mudanças globais. Sabe? Há indícios, pesquisas que mostram que a globalização serviu para isolamentos. A internet, que antigamente ela existia... A ideia da internet, né? Era fazer pessoas aqui do Brasil conversar com a Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Eu, particularmente, hoje atendo pacientes do planeta inteiro. Só que os dados dizem que as pessoas se isolaram. Conversam com vizinhos, gente do mesmo bairro, da mesma família, da mesma cidade. Hoje a internet já não é mais usada com a ideia original, que era falar com o mundo inteiro. Então, eu penso que o mundo já vinha se isolando, já vinha se individualizando. Quando o Covid vem, impõe isso e mostra o quanto isso é danoso, é ladeira baixa, entende? E quando você fala que impõe, e aí isso me dá gancho para a minha próxima pergunta, que foi, principalmente agora voltado para as crianças, né? De que uma maneira brusca, elas saíram da escola e criança não tem o discernimento que o adulto tem. E se nós, adultos, por vezes, ficamos revoltados, chateados, a criança, ah, hoje eu vou para a escola. Não, hoje eu já não vou. Aí hoje a escola abre, hoje a escola fecha. Então, essa interrupção, volta para casa, isolamento, depois o momento de ensino híbrido, né? Vamos pouco a pouco e agora, de novo, parece que agora engatou e estamos pessoalmente. Ah, falar de educação é complicado. Eu estou na universidade, faço parte do processo educacional e o Covid realmente foi um problema, porque a gente entende por educar essas crianças. Para começar a isolar uma criança dentro de um apartamento, é muito ruim. Eles estão em fase de exploração, os neurônios espelhos aprendem de ver os outros fazendo, linguagem, é importante que as crianças tenham outras crianças da mesma idade, e de repente, por um ano, várias crianças estavam isoladas. O meu filho ficou isolado por um ano e ele é uma criança autista. Então, se ele já apresentava déficits desses funcionamentos sociais, com o isolamento da pandemia piorou muito. E vários outros pais trouxeram isso, professores trouxeram isso. Na minha clínica, quando esses alunos aparecem, principalmente os adolescentes ou pré-adolescentes, eles dizem, eu não sei mais estudar. Eu não sei mais. Eu chego na sala, eu não consigo. Aí eu vou para casa, eu já não consigo fazer como EAD. É isso que está acontecendo. Nossos alunos perderam a habilidade porque eles tiveram que fazer várias coisas. Não aprenderam a aprender. O poder de concentração também é outro. Nossa, com essas redes sociais, TikTok, essas coisas, a atenção diminuiu para 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Isso é muito difícil. Você pegar um adolescente que está acostumado a receber uma dose de informação em 15 segundos e convencer ele a te ouvir por uma hora. Isso em coisa de 24 horas de diferença. É muito difícil. Então, adolescentes que estão nessas mudanças hormonais e crianças sofreram muito com isso. Muito mesmo. Porque o problema foi para o processo educacional. É muito difícil se adaptar com mudanças tão rápidas. A adaptação leva tempo. Exatamente. E aí a gente está falando de alguma coisa tão brusca, né? É isso que você observa em rotina de consultório? Essa questão das crianças que você relatou? É sim. Veja, a maioria das mães... Crianças vêm encaminhadas pelos pais. Os adolescentes até me procuram, mas é preciso que depois eu informe os pais para eles virem falar comigo. Entende? As mães, a maioria que traz são as mães. Elas reclamam de filho não estudar, não obedecer, embora obedecer seja uma coisa muito ampla, entende? E não concentrar. E eles reforçam isso. Mas nos adultos, o que eu vejo no meu consultório hoje é uma sensação de solidão e vazio. O que é muito diferente de como a clínica psicanalítica se instaurou lá em 1900 e início. Quando Freud trazia pessoas cheias de estímulos, pessoas explodindo, querendo pôr coisa para fora. O que chega hoje é um vazio muito grande. Tremendo, sensação de solidão, de abandono, não sei o que fazer, frustração. As pessoas estão frustradas. Acredito que ter esse distanciado da vida que a gente vivia antes fez nós olharmos que talvez a gente não queira voltar para aquilo. Puxa. Léo, se deixar a gente fica aqui o resto da tarde. Eu também, adoro falar. Adoro um bate-papo, mas eu preciso chamar o nosso intervalo. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Passe os seus contatos, rede social, seu WhatsApp, onde está a sua clínica. Tá bom. Olha só. O meu WhatsApp é 67991807605. Eu produzo conteúdos para as redes sociais. Se vocês procurarem por arroba psi.leonardorodrigues, lá tem vários vídeos. Essa semana eu estou feliz. Um vídeo meu bateu 100 mil visualizações. Foi em relação ao rol taxativo. Uma pena, assunto para outra hora. E lá você encontra essas informações em relação à saúde mental, eu falando sobre isso, com todo esse meu carisma aqui. Minha clínica fica na Clínica Lotus, fica na rua João Silva, número 301. Se você passar lá, minha secretária, Rafaela, vai atender você com muito prazer e carinho. Total. Fechou, Léo. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo para você. Excelente semana. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha na volta. Anota aí. Espanha. Já já disse o que eu vou fazer com esse país. Espanha. Não esquece. É rapidinho. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí